O que parecia não ter utilidade ganha agora um destino nobre. A Prefeitura de São Paulo decidiu aproveitar o entulho para produzir asfalto e recapiar ruas e avenidas da cidade. Vão virar pavimento, por exemplo, os restos de demolição do tradicional edifício São Vito. 17 mil toneladas. Esta é a quantidade de resíduos sólidos gerada todos os dias na cidade de São Paulo. 9.350 toneladas, 55% do total, vem da construção civil, o equivalente a 720 caminhões como este, carregando restos de obras e entulhos de demolições para aterros e bolsões da cidade. É um problema não só de uma cidade como São Paulo, de uma área como São Paulo, mas de qualquer cidade. O que fazer com o resíduo? Acho que a sociedade tem que começar a repensar quando ela cria um novo produto, um invento, o que fazer com isso quando chega o fim da sua vida útil. Nós não temos praticamente mais área na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, enfim, os grandes centros, você não tem área. Reaproveitar parte desses resíduos, como concreto, ferro e cerâmica, é algo viável e cada vez mais necessário. Na maior cidade do país, isso demorou, mas começou a ser feito pela Prefeitura. A administração municipal transformou a demolição destes dois prédios na Avenida do Estado em exemplo de sustentabilidade. Mesmo não sendo empregada a técnica da implosão, é possível afirmar que ao serem demolidos, os edifícios São Vito e Mercúrio, aqui no centro de São Paulo, estão indo literalmente para o chão e de forma bem útil. É que parte do entulho tirado daqui está sendo usada na fabricação de asfalto para o calçamento de ruas da cidade. Os 27 pavimentos do Mercúrio e os 29 do São Vito estão sendo colocados abaixo um a um, o que, segundo os responsáveis, barateia o serviço e facilita a separação dos materiais. Todo o revestimento cerâmico, reboco e estrutura de concreto tirados daqui são levados para uma usina, onde vão compor a massa asfáltica utilizada no calçamento e recape. De acordo com este professor de engenharia, o processo, num primeiro momento, pode até não ser vantajoso economicamente, mas se forem considerados os custos com descarte e depósito do material ao fim da vida útil, esta é uma iniciativa muito viável. Isso pode ser estendido, por exemplo, para aquelas caçambas que normalmente nós encontramos na rua, bastaria ali você ter uma coleta seletiva, que esse material poderia muito bem ser o quê? Ser reciclado. Então o que estão fazendo ali, como você bem falou, no São Vito, é fundamental. Só os resíduos do São Vito e do Mercúrio serão usados no asfaltamento e recape de 30 quilômetros de ruas e avenidas. Elas serão as primeiras a receber o asfalto ecológico. Uma delas é a Avenida Guilherme Fúngaro, no Parque IP. Segundo a Secretaria das Subprefeituras, os trabalhos devem começar até a próxima semana. Os moradores aguardam ansiosos, mas por enquanto, entulho por aqui, só em forma de cascalho. E ecológico, só o mar.